Fala aí pessoal, boa tarde. Hoje é mais um dia que saímos bem aí na Loto Mania e Loto Fácil, tá? Esses aqui são os números sorteados de ontem, do dia 2 do 6, tá? E aqui são os que eu tive o resultado legal, de 15, de 16... Pra ter aí o resultado de 100 a 150 reais por semana, cada semana jogada, tá? Ganhei na Loto Fácil também, com 11, 12 pontos, tirando aí o valor investido, tá bom? O pessoal que vê meus vídeos aí fala, ah, isso daí é conversa, é nada, tá aí, ó. Olha aí as numeração, e olha aí os resultados aí, ó. Isso aí. Isso aí, pessoal. Qualquer dúvida aí, estamos à disposição. Quer ganhar 100 reais aí toda semana? Estamos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.